O Kenjutsu significa as técnicas do sabre, embora o termo Ken seja aplicado em diversas situações, como aplicar efetivamente alguma coisa, assim como o sabre quando corta é eficaz, é efetivo. O trabalho do Kenjutsu é extremamente importante no ponto de vista da arte marcial para tomarmos consciência do centro do corpo, para tomarmos consciência da projeção que podemos fazer de nós mesmos e para tomarmos consciência naquilo que os outros projetam em nós. Legenda Adriana Zanotto